aí aqui ó eu escrevi postura certo eu vou virar aqui a minha folha vou dar uma outra dica para vocês a gente tá vendo de ponta cabeça quando a gente olha de ponta cabeça a gente consegue reparar em outras coisas né e aqui por exemplo são é frescura tá gente é perfeccionismo isso mas ó eu tô dando um acabamento zinho para algumas partes tá e nem precisaria disso mas o fato de olhar de ponta cabeça eu consigo ver qual parte por exemplo eu gostaria de dar uma retocada colocar uma outra característica né o que que pode ficar um pouquinho mais ó um pouquinho melhor então quando a gente vira de ponta cabeça o nosso trabalho quando a gente olha de ponta cabeça a gente consegue observar outras coisas por exemplo eu vejo nesse g aqui ó que ele ficou aqui bem tremido ó e daquela daquele outro ângulo eu não tava conseguindo e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês quem já virou de ponta cabeça a sua folha mudou o ângulo o ângulo dela justamente para ter um uma nova direção uma nova perspectiva um novo ângulo e tentar observar coisas diferentes isso é uma técnica que também o pessoal da ilustração usa muito assim como do lettering você rotacionar sua folha para justamente poder reparar em coisas que na sua vista comum o que você não tá observando e aí